Sai da minha vida de esposa, sai da minha vida de esposa GM, é o ET dos Viter Lembro quando a gente não tinha nada Sem chinelo com a birma rasgada Nem um puto pra comprar uma bala Sem ajudar nas contas de casa Só tinha água na geladeira Me lembro do tempo da tribeira Vários bicudo desacreditava Tá pousadão na PM vermelha Agora a massa suave Cordão, dedeira, mó chave E quem falou que não presta Me vê passando de nave Coitado de quem inveja Já tenho quem me proteja Se tenta vai cair de festa Bota o fé na exadeira Que plana, quebrada, formosa, um, zum, zum De mil e do que sem placa Acharam que eu seria só mais um Sai da minha vida de esposa Mil vidi já tá lá na zona sul Mas nem saí da quebrada Sem dar assunto Pensa e spawn no cu Que só vem vidi fofoca Bota o fé na exadeira Que plana, quebrada, formosa, um, zum De mil e do que sem placa Acharam que eu seria só mais um Sai da minha vida de esposa Bota o fé na exadeira E o vidi já tá lá na zona sul Mas nem saí da quebrada Sem dar assunto Pensa e spawn no cu Que só vem vidi fofoca G.E.V. É o E.T. dos V.T. Não dá lugar não Lembro quando a gente não tinha nada Sem chinelo com a birma rasgada Nem um puto pra comprar uma bala Sem ajudar nas contas de casa Só tinha água na geladeira Me lembro do tempo da tripeira Vários bicudo desacreditava Tá pousadão na PM Verneira Agora a massa suave Cordão, dedeira, mó chave E quem falou que não presta Me vê passando de nave Coitado de quem inveja Já tenho quem me proteja Se tenta vai cair de festa Bota o fé na exadeira Que plana, quebrada, formosa, um, zum, zum De mil e do que sem placa Acharam que eu seria só mais um Sai da minha vida de esposa Me vi de jeta lá na zona sul Mas nem saí da quebrada Sem dar assunto Pêsseis pau no cu Que só vem vi de fofoca Me dá na quebrada, formosa, um, zum De mil e do que sem placa Acharam que eu seria só mais um Sai da minha vida de esposa Me vi de jeta lá na zona sul Mas nem saí da quebrada Sem dar assunto Pêsseis pau no cu Que só vem vi de fofoca G.E.B. L.E.T. dos V.T. Não dá, não dá, não Sai da minha vida de esposa Sai da minha vida de esposa É o WG Explode Funk, tá bom?